Fala galera, aqui é a Ana Carol, trazendo mais um vídeo de Destiny pra vocês. Dessa vez é uma partida que eu fiz ontem nos desafios de Osiris. Eu sei que eu não posto muito Osiris aqui, mas é como eu falei lá no meu vlog, eu não sou muito chegada em Osiris não. Mas aí o Poupinho tava querendo ajuda lá, a gente entrou e conseguiu fazer boas partidas nesse mapa. Um mapa que eu mal tinha jogado antes, não vou mentir que eu sei jogar bem nesse mapa, é que dei sorte realmente nessas partidas. Porque eu percebi que era um mapa grande e, assim, mapas grandes você tem que usar armas que alcançam longas distâncias aí. Nesse caso eu tava usando o fuzil de batedor da bandeira, o morte de Galeon e uma sniper, a LDR. Algumas partidas teve uma galera ruxando de esculpeta, então aí não tinha jeito, tive que mudar pra última palavra, enfim. Mas enquanto o pessoal tava jogando mais defensivo, assim, que nem eu estava, eu joguei de batedor e o resultado foi ótimo. Tava usando, ó, vocês viram aí que já comecei logo no primeiro round fazendo triple kill aí, eliminando a galera do time oposto inteiro. Porque a arma caiu realmente muito bem, né? Esse fuzil de batedor caiu muito bem. E, o que eu ia falar? Eu estava usando o torso de Alphalupe pra reviver meus colegas mais rápidos. Teve uma partida que eu fiz nada menos do que oito revives. A galera morria, eu ia lá e revivia, tipo, bem rápido mesmo. Às vezes vale muito mais a pena pra vocês reviverem o seu companheiro do que tentar matar todo mundo que sobrou do outro time sozinhos. Bom, galera, essa partida ela é rápida porque, como eu falei, foi uma partida fácil. Vocês vão ver que eu morri uma vez só. Não queria estragar a surpresa, mas já estraguei, já morri uma vez só. Então eu vou deixar vocês aí com o restinho da partida. E vou trazer um vídeo novo provavelmente amanhã ou... Amanhã é quinta, isso. Hoje provavelmente amanhã ou sexta-feira de um desafio que eu estou querendo fazer aí com a Nenhuma Terra Além. Vamos ver se eu vou ser bem sucedida nesse desafio. Bom, fiquem então com o restinho da partida. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Se você ainda não for inscrito, por favor, inscreva-se. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.